A ofensiva lançada há quase duas semanas pelo exército iraquiano para reconquistar falo já ao autoproclamado Estado Islâmico avança muito lentamente. Os relatos dos que conseguem fugir do campo de batalha são dramáticos. Há mais de dois anos que os jihadistas sunitas do Daesh controlam esta cidade, maioria sunita cerca de 60 quilómetros a oeste da capital. Um bastião da insurgência desde a invasão norte-americana em 2003 e da subsequente queda de Saddam Hussein, ele próprio e um sunita. Quem consegue fugir da cidade sitiada encontra abrigo e um pouco de conforto 30 quilómetros a sul num campo de refugiados improvisado nas margens do rio Eufrates. Uma mulher que não pode ser identificada por ainda ter filhos dentro de falo já relata que foi baleada e esteve três meses sem poder andar. Conseguiu escapar às patrulhas do Daesh, mas teve de deixar alguns filhos feridos na cidade. Afirma que viu demasiada miséria, fome e destruição nos últimos tempos. Para se alimentar a si e aos filhos, diz ter sido obrigada a comer rações para animais e não esquece o som quase permanente dos bombardeamentos e combates. As Nações Unidas estimam que 50 mil civis estão bloqueados em falo já, 20 mil dos quais crianças que já começaram a ser recrutadas para combater pelos jihadistas. A cidade vive na penúria, como explica outra mulher. Estivemos cercados mais de dois anos dentro de falo já. Tivemos de nos alimentar com comida e tâmaras podres. Já não temos casa, mas estamos felizes por termos conseguido deixar a cidade em segurança, graças a Deus. Falta comida, água, medicamentos, energia. Falo já não recebe ajuda humanitária há oito meses e os combates não têm fim à vista. Falta comida, água, medicamentos, energia.